E aí o carro estraga, tem que fazer entrega de projeto de moto. Não é exatamente um sacrifício. Olha aí o buzumbo, se enfia na frente de todo mundo e foda-se. Fala, ô bando de puto! E estamos fazendo merda na minha frente, ô desgraça! E estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo pra mostrar o que acontece quando o carro estraga e tem que fazer entrega de projetos. Tem que virar motoboy de Shadow, office boy de Shadow. Passar primeiro de tudo pra vibrar os pneus, porque faz mais de uma semana que eu não calibro. Projeto que eu tenho que entregar hoje num bairro um pouquinho afastado da cidade. Caralho, é uma VMAX? Opa, alguém vem com a luz apagada, de noite, mongolão, ah velho, sério? E a 20 por hora atrás do caminhão agora que vai chegar na reta. Olha, eu falei 20 zoando, mas não é que vai ser 20 mesmo? Mantenga distancia, freno aire. Ou mantenga freno aire distancia. É, tá um pouquinho frio hoje. Caramba, essa bolsinha aqui faz uma diferença, hein? Não tô tomando nem metade do vento na cara que eu geralmente tomo. Só de colocar uma bolsinha aqui no guidão já fez diferença. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Porra, é um motoqueiro sem luz, oh inferno! E a luz, meu amigo! Nossa, eu fui ver que tava... Achar a luz... Cara, sem luz nenhuma na traseira da moto, velho. Eu vi que tinha alguma coisa reduzindo, quando eu cheguei perto era a placa do malandro. Que porra, velho. A Shadow, eu não sei porque ela tá rendendo mais. É, simplesmente dando meio acelerador do que dando ele inteiro. Não meio, meio, exatamente. Mas é por aí. Olha o outro ali, em vez de tirar, não, ele vai em cima. Até a hora de entrada, aí para 20 por hora em cima da BR e já foda com ele. É um rebaixado, claro. Já falei mil vezes. Rebaixado é uma bosta. Olha com o som, ferveu. Pute, 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 pute. E é que nem o Thiago Ventura fala. Não é aquela, quando o grave faz... É aquela, quando o grave faz... É mais ou menos assim que tá o som desse carro. Batendo placa, batendo tudo. Cheguei. Vamos entregar o projeto e eu já volto. Fechou. O projeto é entregue. Já era, entregue, assinado, só levar para a prefeitura. Se eles terminarem de provar isso aqui. E um abraço, dá de começar a construção. É o casal 10? Não, não é o casal 10, mas é um outro corno. Sem luz traseira. Por que essa galera tendo errado que não tem luz traseira, velho? Como é que é o nome de quando... Que não tá nem claro, nem escuro assim. É a luz cofusca, se não me engano. Não sei lá, deve ser. Pô, nessa velocidade que ela vai pular. Pulou o quebra-mola. Não sei se deu de ver no retrovisor. Civiczinho decolando. Paxa, meu. Cara de luz alta, f***. Eu do e-moto tive movimento bastante para conseguir baixar a luz e o cara de carro fica de frescura. Fusão. Eu queria saber qual é o problema de quem anda de carro e não consegue baixar a luz. Sinceramente, eu não sei. Olha, o cara de moto me viu, baixou a luz, rapidão. Cara de carro não, ele vai de luz alta. Ou liga a luz alta em cima do malandro. Olha, e aqui inicia duas faixas, mas capaz que o caminhão vai abrir, né? Vai, abre pro pai. Dirigindo o início do cerqueiro, esse horário é sempre uma aventura. Tu nunca sabe o que pode acontecer. Vai, que tipo isso? Deixa eu filmar a placa desse p*** no c***. O cara ultrapassando pela direita, f*** esse c*** de merda. Eu vou, desse aí eu tive prazer em filmar a placa. Vou filmar e vou dar zoom na placa desse arrombado. Mais um vídeo chegando ao fim. Entrega concluída. O vídeo do motoboy Shadow concluído e é nóis. Valeu então, rapaziada. Um abraço. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma